Mano, não sei se vai ter que ser Fiddle aqui, hein, mano. Ai, Zeke não, mano. Porra, o Zeke vai quebrar as perninhas do Fiddle, coitado. Bom, AD, AD, AP, AP. Pô, parece que eu vou de Fiddle. Acho que eu vou de Fiddlezão mesmo. Esqueceu de arrumar... Ah, não, a runa... Ah, era... Oh, é mesmo, esqueci de mudar a runa, hein, mano. Tá com botinha, era zonas. Mas tá de boa. Zeke não, é espinca, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, família, vem cá, vem cá. Brota o bonde, brota o bonde. Brota o bonde, brota o bonde, brota o bonde, que eu tô sem medo. Eu tô sem medo aqui, eu tô vivendo. Eu tô vivendo, eu não tô com medo de viver, não. Não flacha, não flacha, Azir. Morre não, Silver. Morre não, morre não. É só flachar, é só usar o flash. Na hora certa, né? Tipo assim, vocês viram que o Azir podia ter flachado ali, a Irelia também, mas eles não flachou, tá ligado? Porque vai que ele flacha, morre junto, igual foi o caso da Sever, né? Aí o cara fica como... É, fragilizado ali, mano. Fica facinho pra tomar um gank, tá ligado? Ele toma um gank muito fácil, velho. A de Sever, em vez de ter flachado insta, flachou depois e morreu. Então, porra, se fodeu, tá ligado? Mano, eu vou morrer pra esses campos, mano. Ai, velho. Não, faz isso não, Vieno. Faz isso não, mano. Não faz isso, Vieno. Não faz isso. Eu tive que deixar resetado, então eu ia morrer, velho. E digo mais, eu não farm esse sapo, velho. Ah, mano. Para de brincadeira, galera. E aí, a divezinha, o bot? Eu nem vi o HP deles. Oh, se é, oh, se é. Deixa que eu tanko, por favor, velho. É novidade que essas Karma bot me salva, né, mano? Isso não é novidade nenhuma, né, velho? E aí? Nossa, esse aqui vai dar muito ruim, velho. Dá pra matar ele, velho? E agora? TP da Irelia? Não. Irelia tem o Otis, tem. Eu botei Smite, mano. Dá pra fazer um cauda aqui ainda. Falei que dá pra fazer um cauda. Continua, Olaf. Ah, eu não consigo passar, meu brother. Eu não consigo passar pra te ajudar. Ah, galera, que gostoso. Mano, eu peguei a minha bota. 6 e 45, mano. Que doideira, hein, galera? 6 e 45. E vou experimentar, mano. Bota de penetração pra Fiddle, mano. Eu fiz bota de penetração pra Fiddle só uma vez na minha vida. Essa é a segunda. Então, agora é farmar de baixo pra cima. Tentar matar a Irelia de novo. E, ah. Ah, eu tenho, né? Ah, velho. Vou ter que flashar pra matar um cara 0x4, velho. Nem sei se precisava desse flash. Sim, né, galera? O Olaf puxa. O Zeke deve estar farmando de baixo pra cima. E vamos nessa, velho. Que merda o fato de eu não ter cooldown, hein? Mete o pé, pai. Fuga nas canelas. Tem 4 bobs fazendo dragão lá low life, mano. Eu só atacaroto mid. Ou eu ainda mato o Azir antes, mano. Acho que é isso, hein. Acho que foi crítica, né? Fã ou hater? Vou apertar R, mano. Foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí. Baixa mesmo. Imagina a Karma sair vindo. Que tesão. Hum, e esse 3rd, hein, mano? Ah, qual é, mano? Esse Azir aí tá me tirando já, hein, mano? Na moral, esse Azir tá me tirando já, mano. Que é essa ultzinha dele aí, mano. Na moral, velho. Vai bater lá, Irene. Vai lá bater um pouquinho. Eu não mato ela, mas vamos tentar, mano. Vamos ver se a minha bota faz o suco necessário. Tá perdida, hein, meu pai? Caralho, velho. Ela é cura, né, mano? Ela é nem essa peca. Eu flasheei mesmo ali. Tô nem aí, velho. Os dois é bom, mano. Caralho, velho. Me cancelaram muito aqui, velho. Foi, tipo, exalt-shoot da Lulu. Tá, deu tudo certo, pelo menos. Pô, mano. É muita coisa do time dos caras, velho. Lulu, Azir, Irena e Zeke. Os quatro cancelam meu W e meu R, mano. Que doideira, né, mano? Smitar isso aqui, porque a botina vai descer. Ó, o Lucien é o cara que tá forte lá. Se ele passar aqui com a Lulu, eu vou apertar R, ó. Mas eles vão passar aqui em 3, 2, 1. Fácil, né, mano? Entender do LOL, né? Foi por cima, o outro aqui. 40 segundos, Zara. Ó, dragão. Vamos, dragão. Bora. Opa! Não mata aí, velho. Opa, matei porque eu achei que essa aqui ia me cancelar, mas não cancelou. Tá faltando um jogador aqui, não? O Olaf deu o B, né, velho? Caralho, eu tô dando o maior dano na Luluzinha, mano. Que porra é essa, velho? A Luluzinha deve tá braba comigo, mano. Morreu ali, nasceu, saiu da base e morreu aqui. Tadinho, vamos lá ver o corpinho lá, ó. Só o chapéuzinho. Descendo um Lula Molusco, ó lá. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Essa Luluz principalmente, tá ligado? Antes dela apertar R ou algo. Ó, só aquela passada aqui, beleza. Ah, meu time vai querer fazer o que agora, hein? O que é isso, Swain? Desalima de mim não, Swain. Você roubou meu negócio, vai ser me ajuda aqui, rapaz. Boa, morre junto, velho. Não vai sair de folgadinho não, vai morrer junto aqui. O jogo não tá ganho, hein, galera. A Irelia consegue ser útil, mesmo fedando. E o azir é o carry late game. E esse Lúcia dá trabalho, né, mano? Ele vai devolver muito dano, velho. Mano, tem que matar esse Lúcia, velho. Pegou, hein, mano? Não é que pegou, velho. Vai, Lucian, ganha o seu tempo aí, mano. Vai, isso, isso. Vem morrer junto com ele. Sai nesse na Lulu, pra ela não usar nada demais. Firm nesse bobo. Mama essa moeba aí. Deixa o azir sozinho. Vamos na Irelia. Irelia já morreu, volto no azir. Não tem como, vamos pro Baron. Pronto, coisa linda. Azir, não tenta, meu parceirinho. Não vai dar bom pra você, mano. Não vem inventar moda. Vixe, cadê o dano? Uou, vem cá, Olaf. Se você não dá, não, meu brother. Coitado dessa Lulu, mano. Eu não vou deixar ela jogar, velho. Papo reto, velho. Toda hora é isso com a Lulu, tadinha. Uh, quase que eu dei o signo. Pra ele não flashar. Tô indo, Olaf. Tô indo, tô indo. Eu acho que o Olaf mata todo mundo ali. Ai, tá sem ult. Mas mata igual. Ih, Zac. De boca na linguiça. Toma. GG, hein, galera. Beleza, mano. Bom jogo esse aqui. Vamos surpreender o azir. Você, mano. Uh, quase que ele me empurra. Vamos embora. Caramba, que sequência, hein, mano. Marquinhos, estou meio triste hoje. Manda aquela para animar o guerreiro. Anima. Mandar um anima pra você aí, fracas. Jogão, hein, galera. Porra. Melhor bota de CDR ou penetração? Mano, eu sempre faço a de CDR. Aí, esse jogo, eu testei a de penetração. E gostei dela também, mano. As duas botas é boa, mano. As duas. Só que aí depende, mano. Se você faz a de CDR, você quer ter flash, isonias e protobelt, né. Se você faz a de penetração, você quer ter dano. Insta, né, garantido. Olha aí o dano da galera aqui. Bonitinho, hein, mano. Bateu certinho. A de penetração é mais cara. A de CDR é mais barata, né. Tudo depende do que você quer. O que você quer? Tchau, 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 tchau.